e em dois mil e vinte, trezentos milhões para o combate ao coronavírus. Quase meio bilhão de reais devolvidos à saúde. Com uma gestão responsável, ética e transparente, a Assembleia mostra que é possível reduzir custos e defender os mineiros. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. Rádio Super noventa e um ponto sete. De segunda a sexta, a partir das cinco da manhã, tem o Bom Dia Super. Adriana Ferreira traz as primeiras notícias. Emprego, prestação de serviço, tudo isso embalado com Bom Dia Super. De segunda a sexta, a partir das cinco da manhã. Não saia de casa sem ele. Na Rádio Super. Pedro Augusto Correia, Conecta. Atenção, atenção, está no ar o Conecta pela Rádio Super noventa e um ponto sete FM. Estamos ao vivo também no YouTube ponto com barra o tempo e no Facebook ponto com barra portal o tempo. Conecta, o bate-papo começa aqui. Você está ouvindo Conecta na Rádio Super. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Conecta desta quinta-feira. Eu sou o Pedro Augusto Correia e aqui comigo Isabela Melano. Boa tarde, Bela. Boa tarde, Pedro. Boa tarde pra quem tá aí acompanhando o Conecta nessa quinta-feira. Hoje o Renato Lombardi vai atualizar a gente sobre o que rolou na festa do Big Brother Brasil e teve até beijinho, viu? Teve um resgate ali de um amor que vai não vai, né, Pedro? E também vai ter a Dani Franco ali falando do que tá bombando nas redes sociais. E o Conecta nessa quinta-feira volta a falar de música. A gente só não sabe de qual ritmo musical a gente vai falar hoje, né? Se vai ser o rock, o reggae, o samba. É uma mistura, né? A bosta vai ser um pouco de tudo isso. O nosso convidado é o Danilo Kutring, ficou muito famoso nos anos dois mil, ele era o vocalista da banda For Fun, né? A banda de pop punk que tinha um hit história de verão. Quem viveu essa época sabe como foi hoje. Ele comanda o Brasa e vários outros projetos. Mas antes de começar, antes de dar o start aqui no Conecta, a Isabela tem um recado pra gente. Tenho sim, gente. A loja Água de Cheiro, ela tá inaugurando em Belo Horizonte um novo projeto moderno e contemporâneo em plena Avenida Afonso Pena, número quinhentos e cinco. E lógico que muita boa, muita coisa boa, tá sendo lançada, viu? São novas colônias, hidratantes e também, é claro, os campeões de venda, o absinto, o hidros e a eterna água fresca. Se você, assim como eu, não vive sem perfume, sem make, sem hidratante, se liga e participa da nossa promoção do WhatsApp premiado aqui da Rádio Super e concorra a um kit com vários produtos de perfumaria e beleza. Pra participar, é só enviar nome completo, RG e e-mail pro WhatsApp nove oito oito cem nove um sete. Nove oito oito cem nove um sete. Logo mais, eu e o Pedro falamos quem foi o vencedor. É isso, já tô de olho aqui no nosso WhatsApp. Agora chegou a hora da gente descobrir quais são as doideiras que tão acontecendo nesse mundão de meu Deus. Notícias absurdas que parecem fake news. Essa aqui é de doer o coração, Isabela. Escuta só, um casal deixou de ganhar um bilhão e quatro centos milhões de reais na loteria por não ter saldo na conta bancária. Como é isso? É, o casal Rachel Kennedy, de dezenove anos, e Liam McCrohan, de vinte e um anos, estavam ali repetindo sempre os mesmos números na loteria europeia há cinco semanas. Segundo a Rachel, a compra dos bilhetes estava no débito automático. No entanto, no dia do sorteio da sexta semana consecutiva que eles estavam ali apostando aqueles mesmos números, adivinha, a conta dela estava vazia e a compra do jogo não foi confirmada. Aí, gente, vocês já podem imaginar o que aconteceu, né? Quem conhece a lei de Murphy já tá imaginando. É claro que os números zero seis, onze, doze, vinte e dois, vinte e nove e trinta e três foram sorteados. Esses eram exatamente os números que eles vinham jogando já há cinco semanas. E aí, o problema é que a Rachel nem tinha se dado conta de que a conta dela tava no zero. Então, ela conferiu o resultado da loteria achando que tinha sido mesmo a vencedora. Olha que crueldade, meu Deus, a decepção veio quando ela resolveu ligar pros organizadores da loteria e aí ela descobriu que o bilhete dela não havia sido processado. É, apesar da grande decepção, né? Porque afinal de contas perder um bilhão e quatrocentos milhões de reais é muita coisa e é muita tristeza. O casal afirmou que vai continuar apostando na loteria toda semana, mas agora eles não trocaram os números. Meu Deus, eu não consigo imaginar o que é você, por alguns momentos, achar que você tá bilionário e de repente não. Eu acho que esse era o famoso não era pra ser, você não tem que ser rico, você não tem que ser bilionário. E ela descobriu duas coisas, né? Que ela não se tornou bilionária e que a conta dela já tá no zero. E que ela tá com saldo negativo, né? Já deve ter negativado, deve ter entrado cobrança ali, mas eu acho, Pedro, é um dos casos que era pra ser e não foi mesmo, entendeu? Que situação, que situação, gente. Agora, gente, a gente que gosta aí, né, de falar de felinos que se comportam muito mal, escuta essa história. Um voo do Sudão pro Catar foi forçado a desviar a rota após a cabine ser invadida por um gato. A situação inusitada aconteceu depois que o felino, que aparentemente entrou no avião durante a limpeza, acordou, ficou apavorado ali com o novo ambiente. Ele, então, atacou o piloto, fazendo com que o avião precisasse retornar ao aeroporto de origem e dando, claro, muita história aos passageiros pra contar. Agora, vamos explicar direito como é que funcionou, como é que aconteceu essa história. O Boeing 737, ele partiu de Cartoon e estava a cerca de 30 minutos de viagem quando o felino clandestino apareceu inesperadamente na cabine de comando pra grande surpresa ali do piloto sudanês. De acordo com reportagens locais, o gatinho não estava feliz, acho que isso nem precisava dizer, né? E começou a atacar o capitão. Embora a tripulação tenha feito várias tentativas de capturar o felino agressivo, foi impossível controlar o bicho. Incapazes de continuar a viagem, os pilotos tiveram que regressar a Cartoon para a surpresa dos passageiros a bordo. Gente, qual é a dos felinos? Eu acho que a Dani, a gente tem que aproveitar quando ela vier aqui pro estúdio perguntar, porque eles são incontroláveis. Agora, você, ouvinte, tá percebendo como Isabela Melano vai atrás das notícias de gato, é uma perseguição aos felinos. Já tentei fazer as pazes com vários felinos, a única coisa que eu levei foram arranhões e unhadas, sabe? Aquela cravada de unha, levei dessas. Eu tento, gente, mas não dá, o santo não bate, não sei. É, eu já falei aqui no Conecta que me dá uma coceirinha no nariz só de falar de gato, já imagino os pelos aqui, minha rinite vai atacando, é uma loucura. Gente, vamos pra mais uma notícia aqui, olha só essa, hein? Essa também é revoltante. Homens são presos por beijo gay em praia no México, mas banhistas se solidarizam e eles são liberados. É, o incidente aconteceu na praia de Tulum, no Caribe, mexicano. Um casal canadense foi preso pela polícia que alegou, né, que alguém teria reclamado de atos obscenos de exibicionismo, após um beijo entre eles. Um terceiro homem, amigo do casal, também foi detido. Foi aí que várias pessoas começaram a vaiar os policiais e gritar não a homofobia, enquanto os rapazes eram algemados e conduzidos a uma viatura policial. Pois é, gente, pressionados pela multidão, os agentes resolveram soltar os homens. Mas essa história não vai acabar por aí, ou pelo menos é o que a gente espera, já que a Comissão Nacional de Direitos Humanos do México abriu uma investigação contra os policiais por provável violação de direitos humanos. Tão mais que certos, porque a gente vê ainda esse tipo de comportamento homofóbico hoje em dia, é um absurdo, a gente tem que parar com isso, parar de julgar qualquer demonstração de afeto, porque não é por aí que a banda toca, muito pelo contrário, né, o amor é livre, todo mundo tem direito, sim, de expressar sua afetividade em público. É, eu penso muito o seguinte, assim, né, vai ter vai ter algum ouvinte aqui que vai mandar mensagem falando, ah, mas será que eles estavam se comportando, será que não sei o que, e aí eu só coloco a seguinte questão, se fosse um casal hétero, ninguém estaria reclamando. Absolutamente nada. Ninguém estaria reclamando, e essa é a grande certeza que eu tenho, só se incomodam quando é um casal gay, ou seja, não é o incômodo com beijo, é o incômodo pessoal, um problema que a pessoa tem. É, porque se a implicância, né, gente, acontecesse com qualquer demonstração de afeto entre o casal hétero, a gente poderia falar assim, sim, o problema são as demonstrações de afeto em público, mas não, a gente só escuta notícias desse tipo quando são casais do mesmo sexo ou casos de trans, agora, heterossexual pode acontecer o que for, que tá tudo tranquilo. É exatamente isso, eu já recebi a notícia aqui que o nosso entrevistado tá conectando, tá só testando o áudio e o vídeo, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Danilo Coutrinha, eu aliás, tô muito ansioso pra ter essa conversa por aqui, e inclusive temos aqui a mensagem da Carol Oliveira, deixa eu mandar um beijo pra Carol, pra Carol Oliveira, que tá escutando a gente e é uma grande fã do Brasa também. Enquanto a gente tá esperando pra começar essa conversa com o Danilo, deixa eu puxar mais uma notícia aqui, Bela, olha só essa aqui, porque essa tá muito relacionada à primeira notícia que a gente deu hoje, escuta essa, homem usa números de biscoito da sorte na loteria e ganha dois milhões de reais. É, o biscoitinho doce que normalmente acompanha, né, as refeições chinesas, não é chamado da sorte à toa, gente. Pelo menos é assim que a iguaria funcionou pro Ernesto Sorzano, morador da Flórida nos Estados Unidos. Ele aproveitou, né, os números da série que vieram impressos no pedacinho de papel que fica ali dentro do biscoito, pra apostar num bilhete de loteria que no final das contas deu pra ele um prêmio aí de quinhentos mil dólares, ou seja, cerca de dois milhões e oitocentos mil reais. A chance de ter conquistado essa bolada era uma em duzentas, duzentos e noventa e dois milhões. Depois os impostos, depois os impostos e tudo, né, que foram descontados, ele ficou ali com algo em torno de dois milhões de reais na conta bancária, o que não deixa de ser uma quantia impressionante. Ele perdeu, afinal de contas, oitocentos mil reais, né? Mas os dois mil, dois milhões continuaram ali. De acordo com a CNN, televisão norte-americana, o Ernesto tá de mudança pra essa nova cidade na Carolina do Norte, então ele resolveu testar a sorte na loteria do seu lar no futuro próximo, que chama Powerball. Acabou que sua aposta originada pelo pedido que ele fez na viagem a um restaurante chinês, que era só ali um arroz frito com camarão, tal, ele viu os números ali, ah, vou sortear esses números aqui, porque sempre naquele biscoitinho da sorte, vem um papelzinho com uma frase chinesa, que geralmente você não entende muito bem o que que é, e atrás dessa, dessa, dessa frase, tem ali uns números, né? Ele resolveu apostar esses números e acabou ganhando essa bolada aí de dois milhões de reais. Aí, Isabela, você não sabe, eu gosto muito de comida chinesa, eu já fiz isso. E não deu certo. Várias vezes. Não, tanto não deu certo, que eu fiquei, né? Apresentando o programa com você hoje, se tivesse dado certo, eu não sei se eu estaria aqui, né? Ô Pedro, eu queria acreditar que você ia querer estar aqui, do mesmo jeito. Eu tô aqui só por amor, né? Tô aqui por amor, mas, gente, ele, né? O nosso ganhador aí da loteria, ele ainda avaliou, né? O que aconteceu e disse que foi o melhor investimento que ele podia ter feito, acrescentando que a ficha ainda não caiu e que ele pretendia investir o dinheiro na compra de uma casa nessa nova cidade, né? Começou com o pé direito. É isso aí, azar pra um, sorte pra outros, esse é o recado do nosso Notícias Absurdas, que parecem fake news. Agora chegou a hora daquele nosso bate-papo diário, gente, é o seguinte, nosso convidado de hoje tem uma carreira que começou das pistas de skate às pistas de dança e quase vinte anos depois bateu tudo no liquidificador e aí deu em várias sonoridades. O Danilo Coutrin ficou conhecido nos anos dois mil com o pop-punk do Forfã e o hit História de Verão. Ele cresceu e hoje está à frente do Brasa, que é uma banda até difícil de definir, viu, Bela? É, Pedro, a versatilidade é mesmo a marca da carreira do Danilo Coutrin e o Músico Carioca lançou também o do Brasília, esse projeto que tem como objetivo repaginar os antigos sucessos da música popular brasileira em versões focadas ali no dub, no reggae, né? Mais uma mistura e também se aventurou no mundo do samba e bossa nova com o da bossa. É muita coisa, ou seja, o bate-papo promete e Danilo, já te dando boa tarde, boa tarde, né? Acrescento que conheço gente aqui que estava super ansiosa para essa entrevista que o meu colega de bancada aqui, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Isabela, boa tarde, Pedro, galera da Rádio Super aí, BH, prazer estar aqui conversando com vocês nessa tarde. Danilo, prazer é todo nosso, a Isabela fez essa provocação aqui dizendo que eu estava muito ansioso para ter essa conversa e cara, hoje eu já estou assumindo aqui para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, que não tem jornalista aqui entrevistando não, tem um grande fã realmente entrevistando, acompanha sua carreira desde sempre e tudo que você faz eu estou sempre acompanhando, não é à toa, vou até tentar ver se a nossa câmera consegue mostrar aqui, porque eu tenho uma tatuagem com a letra de uma música do Forfã, na verdade eu tatuei um pedacinho do verso da música Morada, tatuei Casa de Sentimentos Bons, né? Faço de mim casa de sentimentos bons. Então realmente, cara, quem está te entrevistando aqui ou quem está batendo esse papo com você é um grande fã. Então eu queria até começar essa conversa com um certo saudosismo, assim, falando um pouco sobre o início do Forfã, vocês surgiram ali no início dos anos dois mil e como é que era, cara, aquela loucura de fazer tudo muito artesanalmente, né? Era muito, é, faça você mesmo, era tudo na raça, né? Naquela época. Pô, Pedro, primeiramente, que honra, fico muito feliz aí, essa é uma música que eu gosto muito, significa muito e legal você ter tatuado um trechinho. E, cara, vou ser sincero, é, continua, faça você mesmo até hoje. É, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, estamos. Sim, 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 sim. Ah, tá. E, cara, é, foi isso, eu fui, era muito novinho, né? É, tem vinte anos, isso, eu tinha dezessete pra dezoito anos, sempre gostei de música, toco violão desde novo. E aquela história de banda, né? De colégio, conheci meus camaradas do Forfã nessa época e a gente sempre fez muito, tudo despretensiosamente, é, até que as pessoas começaram a colar no show, é, coincidiu também com o surgimento do compartilhamento de música na internet, né? O Napster e os blogs, fotologs da vida. E em dois, um, dois anos a gente já tá tocando o Brasil todo e foi incrível essa fase, né? Durou quinze anos de muita felicidade, muitas viagens, é, e isso, Forfã, muito legal, adoro e sempre lembro com muito carinho, assim. Agora, Danilo, o Pedro mesmo falou, né? Vocês começaram ali como uma banda de punk rock, mas depois a gente começou a ver no próprio Forfã ali uma mistura de ritmos, como é que foi isso, né? De onde que veio essa inspiração de vamos jogar um reggae aqui, vamos tentar outro, outras brasilidades, né? Né? Ah, Isabela, a gente produziu tudo muito junto, mas a gente também sempre foi muito eclético, né? Principalmente quem vos fala. Desde novo, por exemplo, eu cresci na Tijuca, então sempre ouvi muito funk, muito samba, muito pagode, comecei a ouvir rock na minha pré-adolescência, adolescência, então a banda natural que tenha começado com uma pegada mais rock, punk rock, né? Inclusive porque é uma música mais fácil de tocar, né? São poucos acordes, o acorde ele é mais simplificado, então a garotada consegue pegar rápido, né? Fazer uma banda em pouco tempo, tá tocando junto e o prazer de tocar junto, que eu acho que esse que é o intuito, né? Mas eu acho que rapidamente a gente começou a ouvir muito Peter Tosh, Bob Marley, que também sempre foi da minha cultura, da nossa cultura, então a gente migrou pro reggae muito rápido, aí depois a gente começou uma terceira fase de ouvir muita música brasileira, então a gente começou a jogar já umas influências mais brasileiras, muito Tom Jobim, enfim. Então eu acho que a gente nunca se empreendeu muito a um rótulo de de... ah, vamos agradar o público, né? Eu acho que a função do artista é justamente essa, de provocar, de subverter, de chegar com uma surpresa, assim. E isso eu mantenho até hoje, vinte anos depois, aos meus trinta e oito anos. Você falou aí de, de, do artista causar uma surpresa, e eu acho que foi bem isso, né? Que os fãs do Forfã tiveram quando vocês lançaram o Polissenso, assim. Do nada veio uma sonoridade completamente diferente, né? Daquele pop punk mais simples pra uma música que, pô, misturava tudo ali, tinha reggae, tinha samba, continuava tendo rock and roll também. Como é que você se recorda, assim, da recepção do público nessa época também, né? Eu tenho a impressão de que uma galera, tipo, ah, deixou de gostar de Forfã, mas vocês também agregaram um outro público gigantesco, assim. Como é que foi pra vocês essa recepção também? Ah, sim. Sempre que você lança uma coisa que não é o esperado, você recebe que não é o esperado pra você, algumas pessoas torceram o nariz, assim, saíram fora, normal, sem problema, mas a gente não tava muito ligando pra isso não, Pedro. E não continuo ligando até hoje, assim, eu acho que a essência da arte é você tá apaixonado pelo que você tá fazendo, saca? Isso é uma verdade. Então, é... se daqui a um ano eu quiser lançar um negócio erudito, ou lançar um funk e rebolar minha bunda até o chão, eu vou fazer assim, sem festanejar. Então, na época, foi um pouco isso. Uma galera torceu o nariz, uma galera saiu fora, mas quem ficou, e quem curtiu, assim, ficou mesmo, saca? E quem chegou também no rolê, né? Uma galera também, tipo assim, começou a prestar atenção no For Fun depois dessa época também. Sim, total. Uma galera que não gostava tanto de punk rock, de rock, né? Era uma chegada no reggae, começou a prestar atenção, começou a calar nos shows, começou a rolar uma renovação de público, assim, eu acredito. Agora, Danilo, ainda falando de For Fun, eu acho que isso é uma curiosidade que muito fã tem em relação a quem te acompanhou, né? Acompanhou vocês também, desde o início, que foram as alterações, né? Em algumas músicas, por exemplo, aquele trecho lá da História de Verão, que fala assim, lembra da gente no cinema? E na segunda versão, ela lembra da gente num cinema outra coisa? Sempre tive essa curiosidade também. Por que mudou? As duas versões são legais, mas por que mudou? Por que que aconteceram essas mudanças? Muito simples, porque a gente achou mais legal. Simples mesmo. Muito simples. Desculpa, minha resposta é simples, mas é que é verdade. Legal. E cara, também uma questão assim, ainda uma dúvida sobre o For Fun. Quando o fim do For Fun, né? Foi uma coisa também que surpreendeu a galera ali. De repente, vocês anunciaram, olha, turnê de despedida, é isso mesmo, o For Fun tá se separando. Eu acho que vocês falaram um pouco até disso, depois do fim. Eu já escutei entrevista do Rodrigo, falando sobre isso, sobre o lado dele também. E até rolou aquele bafafá, né? Quando o BuzzFeed, em 2018, se não me engano, soltou uma matéria, falando da amizade que vocês tinham lá, no início dos anos 2000, com alguns filhos do Bolsonaro, que talvez fosse uma diferença ideológica, que separou a banda. No fim das contas, qual é o lado de vocês dessa história? Cara, meus pais se separaram, depois de 30 anos, eu não esperava, não. Mas eles continuam super amigos, a gente almoça junto, enfim, não tem problema nenhum. Acho que as coisas na vida, tem ciclo, né? Tem ciclo, inclusive a própria vida, né? Daqui a pouco a gente vai morrer. O que vai acontecer, eu já não sei muito. Mas eu acho que foi o ciclo mesmo, no Forfam, como músico mesmo, saca? Rodrigo continua meu amigo até hoje, somos amigaços, e a gente se fala, a gente tem um grupo, fala sobre o Forfam. E eu acho que é isso, as pessoas vão mudando, né? Eu acho que os gostos musicais, as intenções musicais começaram a divergir, alguns pensamentos também, e eu acho que pra você ter um coletivo, pra fazer música, apaixonado, tem que estar muito congruindo tudo, saca? Então, eu acho que foi, o que rolou foi isso. Uma falta mais de compatibilidade, de sintonia, e a gente resolveu fechar o ciclo, de uma maneira bonita mesmo, como foi uma festa, um encerramento maravilhoso, vários shows maravilhosos, muito bonitos. E é isso, foi tão bonito quanto começou, tão bonito quanto terminou. Agora, já que a gente entrou, nesse fim do Forfam, o processo criativo do Brás, ele surgiu, foi durante a turnê de despedida do Forfam, como é que foi conciliar e organizar esses dois trabalhos? Foi um pouquinho, porque, na verdade, no Forfam, era um pouco uma linha de produção, eu cuidava mais da parte musical, o Rodrigo também, o Nicolas também, o Vitor fazia mais as letras, ninguém pegava e fazia uma música do início ao fim. Então, ali no final do Forfam, a gente começou a se descobrir como um compositor inteiro, tanto o Rodrigo, quanto eu, o Vitor, o Nicolas, não tanto, mas ajudando sempre a gente, sempre fazendo junto. e aí começou a surgir, surgiu uma música que se chama Segue o Baile, que veio mais de mim, assim, e aí, primeira vez, eu fiquei muito feliz, saca, tipo, que eu consegui fazer um lance do início ao fim, lógico que eu fiz um pedaço e depois eu mostrei para o Vitor, mostrei para o Nicolas, eles gostaram muito, a gente descobriu que realmente era uma outra onda, lógico que vai ter alguma similaridade ou outra com o Forfam, mas eu acho que o Brás é um outro esquema, uma outra fase, um outro nicho, mas eu acho que foi um pouco depois, quando a gente acabou a turnê, que a gente caiu dentro, a gente basicamente se encontrou todos os dias, durante alguns meses, para fazer o conceito, a gente tinha a oportunidade de fazer um lance do zero, então a gente podia com muita calma pesquisar e formular o que seria, qual vai ser a identidade, qual vai ser as cores, qual é a premissa, qual é o tipo de música que a gente vai começar, lógico que isso vai alterar e está alterando também, sempre vai alterar e tomara que altere, mas eu acho que foi um pouco o final da turnê ali, mas a gente conseguiu conciliar tudo na boa, alguns seis meses depois, eu acho, sete meses depois, a gente lançou, seis meses, a gente lançou o Brasa, que já está mais ou menos cinco anos, a gente trabalhou intensamente durante os primeiros três anos, quatro anos, lançou quase, basicamente, quatro, três discos, eu acho, foram três discos, 2016, 2017 e 2018, um EP com Francisco Elombra, e os clipes, né, também, é uma coisa que a gente deu uma atenção muito forte, a gente pegou esse gosto, né, se apaixonou muito pelo set, pela... brasileira, sabe, que eu me identifico, que eu acho que arrebentam mesmo e, e assim, graças a Deus, todo mundo que a gente chamou sempre colou, então, acho que o Brasa é um pouco um novo conceito, saca? Lógico que tem uma galera do For Fun, que já estava antenada, ligada e embarcou na onda, mas também tem uma galera que não curtiu o For Fun e entrou na onda do Brasa, tem uma galera que não embarcou na do Brasa, e, mas acho que é isso, o importante que a gente tem feito o que a gente gosta muito, é apaixonado, e o Brasa conseguiu coisas metas, assim, muito antes do tempo, a gente imaginava, saca? Que é de tocar Brasil todo e os shows lotados com uma energia muito forte mesmo, um lance do quadril, do bailado muito forte, um lance é... enfim, da celebração em conjunto e algumas pautas também importantes para refletir que a gente consegue jogar no Brasa e tocar no Rock in Rio, tocar no Lula Palooza, festivais alternativos, festivais de reggae, de raga, que a gente julga importantes e adora e... Então tá muito bacana, assim, a fase do Brasa, muito feliz. É uma coisa muito legal que eu acho que vocês trazem é essa coisa da latinidade, eu até me lembro de um show de vocês que eu fui lá no fim de 2019, lá em Brasília, que vocês tocaram com o Quatro Pestos de Propina, aquela banda uruguaia, depois até gravaram o single com eles, também foi bem legal. Agora, Danilo, você falou dos clipes, a gente separou aqui um trechinho do último clipe que vocês lançaram, Cartas de Tarot, vamos rodar para a galera curtir um pouquinho. Para a galera curtir um pouquinho. Valeu. Venha, pode vir me mostrar, venha logo, pode vir me propor, lenha para a fogueira queimar, faz milenha para que eu possa compor. E de todo o amor que senti, pude além de mim te encontrar, sentenciei, absorvi, pra no fim poder desmanchar. Vem me faz teu par, dai-me tua cor, e é preciso mergulhar, deu nas cartas do tarô, paraíso para amar, quando a vida tem sabor. Cartas de Tarot, o último lançamento do Brasa. Inclusive, Danilo, deixa eu aproveitar para te perguntar uma coisa, porque como a gente estava falando aí, o início do Brasa foi muito intenso, né? Vocês lançaram três discos, um EP, já saiu outros singles, e aí vocês acostumaram mal os fãs, cara. Tem planos para um próximo disco ou um próximo EP? Um próximo EP? Tem, tem sim. Na verdade, essa carta do tarô é o primeiro single do próximo disco que a gente deve lançar, em maio, mais ou menos, abril ou maio. É um disco que, na verdade, a gente já estava meio que feito, só que aí a gente veio a pandemia, e aí teve que atrasar tudo. E aí a gente fez esse clipe todo remoto, Pedro, cada um gravou em casa, e aí a gente juntou tudo, computação gráfica, esse casal de dançarinos maravilhoso também, que é o Jonas, Esparta e a Carolina Pereira, eles se encontraram, porque eles são de São Paulo, mas fizeram lá também, a gente não teve contato nenhum. E é isso, esse foi o primeiro clipe, a gente já está no processo de fazer o segundo, é tudo muito mais difícil agora, na verdade, esse lance de não poder encontrar, da pandemia toda, isso tudo está complicado demais, todos os projetos estão atrasando mais, não tem jeito. mas esse foi o, depois de um tempo, foi o primeiro clipe, primeiro single, do próximo disco aí, vai lançar mais ou menos em abril, acho que foi o maio. Legal, ansioso, ansioso já. Agora, Danilo, eu queria entrar um pouquinho do Brasilis, eu queria saber assim, de onde que surgiu a ideia e como é que foi o processo de escolha das canções, levando-se em consideração que a gente tem aí um acervo musical de MPB enorme e muito bom. Bom. Pois é, Isabela, assim, eu na verdade sempre gostei muito de música brasileira, mas de um tempo para cá eu tenho ouvido muito, tenho tocado muito e a gente está num país realmente muito privilegiado, né? Tudo bem, adoro a música jamaicana, adoro a música americana, enfim, mas a música brasileira realmente tem um tempero, ela tem uma, é única, assim, né? Tanto que ela é respeitada do mundo inteiro. E eu tenho um irmão mais velho, 10 anos mais velho, o Daniel, que ele é médico, inclusive é pneumologista, está nessa linha de frente aí, trabalhando demais, exausto, mas ele é muito musical, então acredito que até eu seja músico muito em função dele. Então ele sempre me apresentou muita música, desde de novo, muita música brasileira, inclusive a galera daí do Clube da Esquina, saca? Amor, Mito Nascimento, Flaventurini, Beto Guedes, essa galera eu amo, adoro, e aí eu mais ou menos peguei as músicas que o meu irmão gosta muito, e que eu, por tabela, também sou apaixonado, e juntei duas paixões, né? O reggae é uma coisa que tá muito na minha veia Tem até o Bob Marley tatuado aqui Pra significar isso E aí chamei uma amiga minha Chama Amanda Chaves A nega Amanda, que é uma cantora Incrível, maravilhosa E como vocês podem ver aqui, eu tô no meu Home Studio aqui em casa Eu consigo gravar Editar, gravar todos os instrumentos Então esse foi um disco que eu resolvi Fazer tudo mesmo, gravei teclado Gravei baixo, gravei guitarra, programei bateria Chamei Amanda E a gente criou esse conceito Então assim, tem Clareia Flaventurini, tem Esperando Aviões, Vanderli Que também é daí Foi aniversário dele ontem Se não me engano, teria sido aniversário dele ontem É, né Grande beijo pra você Vanderli, um gênio da música brasileira Fazer a letra Como ninguém, né, meu Deus Total Inclusive eu acompanho a filha dele também Tem um trabalho muito bonito Uma voz incrível É E aí tem uma galera também Tem Sandra de Sá Tem Marisa Monte São músicas que estão no inconsciente Os clássicos da música brasileira Assim Que aí eu resolvi dar uma outra roupagem E eu canto também Algumas músicas eu canto sozinho Outras a A nega Amanda canta sozinha Outras eu ainda lembro Por exemplo, da Marisa Monte E não do Reis A gente canta junto Faz dueto E é um projeto que eu fiquei muito feliz Assim A galera Foi um primeiro projeto mesmo Meu Que eu montei tudo Assim Lógico que a Amanda tá também Mas que o que idealizei É o que eu Meti a mão na massa E consegui fazer E isso É muito gratificante E Depois desse projeto Surgiram vários Pois é Isso que eu ia falar Falando em música brasileira Tem o da Bossa também, né? Também, né? Pois é Aí o da Bossa É outra história O da Bossa Foi ano retrasado É Eu conheci Eu na verdade Eu fui apresentado A um violonista Aqui do Do Rio de Janeiro Que chama Jean Charnot É É um craque Assim Um gênio Do violão E da música É Já tocou com muita gente Ele Não sei se vocês conhecem Mas ele acompanha o Guinga Há 10 anos Mais ou menos É Já tocou com o Emílio Santiago Tocou com o Zé Lador Zucca, Ana Carolina João Bosco É um cara que realmente É peso pesado E Não só musicalmente A gente se conectou muito Mas a gente virou Muito amigo Então a gente começou A produzir junto É E aí Surgiu o da Bossa A gente Compõe as músicas juntos Faz as letras As músicas Grava tudo E ele começou A me apresentar Um time Da música Que eu Até então Não conhecia Então o Jorge Helder Que é o baixista Do Chico Buarque O Jurim Também Que é o Batera Que tocou com o Neymato Grosso Toca com o Chico Também É E eu apresentei Uma galera Também mais do pop Que não conhecia Que não conhecia Até então Tem o Raul Silva Que é o cavacnista Que toca com o Belo Toca com uma galera É O Mafran Que é um percussionista Também de mão cheia Maravilhoso Tocou com todo mundo Então a gente juntou Um time muito Muito interessante É Muitas Muitas Cantoras Incríveis Também É Instrumentistas Incríveis Mulheres E isso Fico muito realizado De estar trabalhando Também De um tempo pra cá Me sinto mais completo Acho que realmente O feminino Tá um patamar acima Não sei explicar porquê Mas Até então Não tinha tanto contato Trabalhando com mulheres Na música Mas dos dois anos pra cá Isso tem rolado muito Tô muito satisfeito Então O da Bossa Também foi Parecido com o Bras O cara Muito a jato O primeiro disco Que a gente fez A gente fez Compôs e gravou Tudo em 23 dias Tomando Guaraná Em pó Estou conseguindo Dormir 3 da manhã Com 3 da manhã E realmente Muito apaixonado Assim E Então a gente lançou O primeiro disco Lançou o segundo disco Ano passado Tem lançado uns singles E é tudo nessa onda Assim Uma influência Um pouco de Choro Uma influência De Samba Uma influência De Bossa Nova Uma influência De Enfim MPB Eu diria Na sua Mais Raízes Agora Danilo Agora Danilo A gente queria encerrar Mas meio que te colocando Na berlinda Porque a gente viu aí Que sua carreira Perpassa Vários estilos É muita sonoridade Agora se você tivesse Que escolher um Que você mais curte Que mais representa Qual que seria? Um estilo? Som Um estilo Só um estilo Nossa Isso Isso Ai cara É impossível Eu responder Porque quando toco Um reggae Porra Fico emocionado Quando toco Uma Quando eu desligar Com vocês Provavelmente Vou pegar o violão Tocar uma Bossa Nova Também Eu quase choro É muito difícil Mas vamos ficar com a música Brasileira Ao contrário do Danilo Você não precisa escolher Só um estilo Então acompanhe o Danilo Cutrim No Brasa No do Brasile E também no da Bossa Danilo Foi um grande prazer Bater esse papo aqui com você Até a próxima Espero que a gente possa repetir Quando você tiver também Mais lançamentos aí Lançamentos aí Pô Valeu Pedro Obrigado Isabela Tamo junto Adorei o papo E contem comigo sempre Tamo junto É isso aí Valeu Esse foi Danilo Cutrim Do Brasa Aqui no Conecta Antes do intervalo Isabela Melano Tem mais um recadinho? Temos recado sim Pedro A gente tá aqui com o WhatsApp Premiado na Rádio Super A loja Água de Cheiro Tá inaugurando em BH Um novo projeto Moderno e contemporâneo Em plena Avenida Afonso Pena Número 505 E lógico que tem muita coisa boa Sendo lançada Os clássicos Também continuam E pra quem quiser participar Concorrer a um kit Com vários produtos De perfumaria E de beleza Basta enviar O nome completo RG E e-mail Pro nosso WhatsApp No 988 100 917 É isso aí O Conecta vai fazer Uma pausa É bem rapidinho A gente tá de volta Daqui a pouquinho Daqui a pouco Tem mais Conecta Na Rádio Super Rádio Super Rádio Super Venha fazer economia Nos supermercados BH Atacado e Varejo A nova loja em Belo Horizonte Está localizada No anel rodoviário BR 262 Kilômetro 19 Bairro Palmares É muita variedade Qualidade Para abastecer Seu comércio Ou sua casa Venha conferir BH O melhor do varejo Agora também No atacado Em Belo Horizonte E no norte de Minas Januária Bocaiuva E já na UPA Rádio Super De volta na Rádio Super Conecta Estamos de volta Agora três horas e quarenta e um minutos E a gente vai direto Saber o que tá rolando No mundo dos famosos Menina, nem te conto Com Renato Lombardi Ei Renato Ontem tivemos a festa Do Big Brother Brasil A gente tava esperando Uma festa bem movimentada Mas não foi bem assim Mas tivemos brincadeira De quinta série Sendo resgatada E Thaís e Fiuk Dando mais um selinho Que depois virou beijo Complicada essa história Dos dois, né? Boa tarde Boa tarde Isabela Boa tarde Pedro Boa tarde ouvintes Então foi uma festa Normal Vamos dizer assim A festa do líder João Que foi chamada De Aulão do João, né? Inspirada na profissão dele Que foi a sua geografia Não teve nada de mais Depois o pessoal Foi todo mundo pra sala Resolve brincar de salada mista E até que acabou no beijo Um selinho entre Fiuk e Thaís É aquele casal que vai Não vai, ioiô, né? Tá junto Morde a soca Aí depois Lá de fora da casa Lá eles deram um outro beijo Que ninguém viu Mas as câmeras flagraram Mas tá naquela coisa Não tão junto Mas tão É Tem brother criticando o Fiuk O Rodolfo falou Que ele não tem atitude Passam muito devagar Não quer, não quer Quer, quer Eu sei que eles estão virando, né? Debate ali dentro da casa A Sarah também entrou no meio Pra falar Gilberto Eles não decidem O que eles querem da vida, né? O Fiuk fala Com todos os problemas dele Ah, porque eu não posso Porque não sei o que Mas aí depois vai lá E beija a menina E ela fica lá também Ela tá querendo ficar com ele Tanto que ela insiste Tem de todas as formas Chegar perto dele Pra dar um beijo nele Pra poder ficar com ele Mas aí o Fiuk segura um pouco Pisa no freio Mas depois vai lá E beija ela Ah, gente Ninguém sabe o que isso quer Enquanto eles não se decidem Por um lado, né? A gente tem a Carla e o Arthur Que não se decidem por outro Estão juntos Mas fica aquela coisa Quão juntos a gente pode estar aqui dentro, né? É uma novela que tá virando Ficando chata já Nessa situação dos dois, né? Porque junto com a Carla O Arthur fala Tá tudo bem, beleza A Carla sai e vai reclamar Da Carla pro Projota É Fala que ela não cumprimenta ele De manhã cedo Que ela tá ignorando Estica o jogo dela Ele faz vários comentários Sobre a Carla Que a gente faz assim Poxa Você gosta ou não gosta dela? Aí ela tenta conversar A pergunta Não, tá tudo bem Então ela vai pensar Que tá tudo bem Sem não falar qual que é o problema Que ele tá Gente, vocês estão o dia inteiro Presos Na mesma casa Conversem Não tem problema De não ter encontrar Não tem pandemia Que tá distante Gente, ó Junto Mas Vai pra piscina Vai pra piscina Conversa Olha só que coisa deliciosa Ah, o pessoal arruma problema também, né? Ah, eles adoram Complicar as coisas Falando nisso Tem um casal aí Que nem tá mais na casa Mas ainda tá rendendo o assunto É isso mesmo? Sim Carol Conká E Bill Surgiu a notícia De que Bill estaria na casa De Carol Conká Eita Mas aí Ele já tratou De desmentir essa notícia Que não Que não tá na casa De ninguém Conká Ninguém Conká Ninguém Conká Ou seja Nem citar o nome Ele pra citar Assim Ainda guarda Muita mágoa Da Carol Conká Pelo jeito Mas ele tratou De desmentir Que não tá com ela Mas Vai saber pra frente, né gente? Acho que nunca Pai falar nunca Dessa água Beberei, né? Ué, tava falando mal Outro dia aí Mas às vezes Da quem fala mal Um contatinho, né? Um oi No WhatsApp Um oi sumida Não sei opinar mais Sobre esses assuntos Faz tempo, né, Isabel? Faz tempo Muito bem Agora Lombardi É, tem mais notícia Da TV aí também, né? Tem, saiu a notícia aí Que pode movimentar muito Mudar muita coisa aí A partir do ano que vem, né? Com a saída de Fausto Silva Da Globo, né? Após mais trinta anos A emissora tá tentando Prever já Como vai ser a sua Programação dominical E a primeira aposta dela Para os domingos É a Luciano Huck Só que tá em aquela situação Luciano Huck Vai sair ou não vai sair Pra disputar as eleições De dois mil e vinte e dois, né? Então o contrato dele Nem eram as eleições Me perguntei assim Mas e o caldeirão do Huck, gente? Vai pra onde? Vai pro domingo? Você não ficou sabendo não? Não Você, Isabela, mesmo Ah, tá sonho Aí com a ideia da Globo É ter o Luciano Huck Realmente um domingo A primeira opção da Globo Até então E para tentar convencê-lo A não disputar as eleições Do ano que vem A Globo teria oferecido Pra ele três milhões e meio De salário Salário mensal Mensal Todo mês Dia primeiro Três milhões de mil Sem falta Batendo na conta lá Um milhão e meio A menos que o Faustão recebe Diz que ele recebe Cinco milhões por mês Então um milhão e meio A menos, né? Uma economizadinha Mas vamos combinar Que o Luciano Huck Faz muito mais propaganda Que o Faustão Então a Globo Deve estar calculando Aquela média É, comer chandais Mas é um valor muito alto, né? Tá doida Financeiramente E profissionalmente Pro Luciano Huck Tá tudo certo Agora A gente tem que ver As aspirações políticas dele, né? Sim, o que ele realmente quer Pra carreira dele, né? E lembrando que a decisão dele, né? Vai interferir diretamente Na vida da Angélica, né? É isso que eu ia falar, velho Porque ele saindo da Globo Pra política Angélica vai junto A Angélica, consequentemente Vai perder O contrato dela Acho que ele é um ótimo comunicador Entendeu? A família dele Tá ali A Angélica Sempre teve uma carreira na TV Pra que mexer com política? É o famoso Trocar o certo pelo duvidoso E nesse caso Bem duvidoso Não acho que isso não É o caso a gente tem que realmente Aguardar o que ele realmente quer A decisão dele Mas sim Estão falando nos bastidores Que Luciano Huck É a principal aposta da Globo Agora depende do sim dele, né? Mas a dúvida é Seria o Caldeirão do Huck Ir pro domingo? Ia ser outro programa? Outra pessoa ia assumir o Caldeirão do Huck Ia virar Caldeirão do Huck Da outra pessoa Então não se sabe ainda como seria isso Se seria um projeto novo Ou se o Caldeirão migraria para o domingo Entendi O fato é que saindo o Luciano Huck Do sábado À tarde de sábado A Globo Teria que colocar outros Outro programa no ar E uma opção Para ocupar o lugar Do Márcio Garcia O lugar do Luciano Huck Seria o Márcio Garcia Ele já estava cotado Para ficar no lugar do Luciano Huck Antes mesmo da saída Mas Garcia vai voltar com Gente Inocente, galera Era um programa histórico Gente, adorava esse programa Agora, falando em Gente Inocente A gente pode ter novidades Também no The Voice Kids Não é isso? Sim, estão falando também Especulando que vão ter mudanças No elenco do programa A nova temporada Prevista para estrear agora em abril A ideia seria trocar O time de jurados Então sairia Cláudia Leite Simone Simária E Mumuzinho Que estavam lá também E o Carlinhos Brau A ideia seria colocar pessoas Que tivessem mais apelo Também com as redes sociais Atrair mais audiência Entre os nomes Que estão circulando Estão de Larissa Manoela Maísa Luan Santana E até da Xuxa Olha, um elenco pesado Ia ser muito legal Ver a Maísa na Globo A Xuxa de volta à Globo Agora Gente, quem canta nesse The Voice Aid? Eu, a minha aposta Deveria ser Xuxa como apresentador Aí sim seria legal Muito que canta o Luan Santana E olha lá Polenizei, polenizei A gente não tá querendo Não tá querendo fã-clube Que xingou ninguém Mas são só especulações ainda Também tem que entender isso Especulação Ninguém tá cravando aqui Mas estão circulando sim Essa ideia de troca Até mesmo que faz parte Da proposta do programa É dar esse novo ar Nova cara Assim de tempo em tempo Como acontece no The Voice Que sempre trocam Os jurados E daí também que aconteça isso Também com o The Voice Kids Então realmente esperar Pra ver Vai ser em abril Que vai estrear Então daqui a um mês e meio Dois meses A gente deve ter Um mês Mas ao menos A gente deve ter Uma posição de quem vai entrar Quem vai sair do programa A Carol Oliveira Mandou uma mensagem aqui Com uma solução Pra todos esses problemas Que a gente arrumou aqui Maísa pode substituir o Hulk Inclusive na presidência Por mim Maísa tudo Hulk nada Eu voto Muito bem Esse foi o Menina Nem Te Conto De hoje Renato Lombardi Volta amanhã? Volta amanhã Com o resultado Da prova do líder Sim Pra gente debater Nossa Isso vai ser bom demais Hoje eu durmo tarde Não vou perder Eu vou ter que ouvir Ah hoje eu durmo tarde Hoje eu durmo tarde Muito bem Esse foi o Menina Nem Te Conto Agora chegou a hora Da gente dar aquele rolezinho Pelas redes sociais Mas enquanto a Dani Está chegando Eu tenho o recado Pra você A loja Água de Cheiro Está inaugurando em Belo Horizonte Um novo projeto Moderno e contemporâneo Em plena Avenida Afonso Pena Número 505 E a gente vai sortear Aí um kit Com vários produtos De perfumaria E de beleza A loja vai manter As colônias clássicas Tem lançamento E pra participar É bem fácil Gente É só mandar O nome completo RG E e-mail Aqui pro 988100 917 Agora sim Dani Franco Com a gente Segue o fio Com Daniele Franco Daniele Franco Já está Entre nós Com assuntos polêmicos Como sempre Que você começa Por aí Dani Pois é Pedro Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde pra todo mundo Que tá aí acompanhando O Conecta hoje Pois é A gente não tem como A gente fugir desse assunto Principalmente hoje E o Twitter também Não fugiu Covid-19 entrou Entre os assuntos Mais comentados No Twitter Hoje Ontem à noite também Depois do anúncio Do Ministério da Saúde Do boletim epidemiológico De ontem Que trouxe Mais um recorde De mortes Confirmadas por Covid-19 No Brasil Foram 1.910 óbitos De terça pra quarta O que é um número Assim Absurdo É um número triste São 80 mortes Por minuto Confirmadas por minuto E a gente Não se vê Saindo Dessa situação É uma situação Que deixa a gente Angustiado E é muito isso Que a gente tem visto No Twitter também As pessoas Extremamente Angustiadas Com essa situação Que a gente não consegue Ver muito bem A luz no fim do túnel Pra ela E assim Uma outra questão Uma questão preocupante também Que surgiu no Twitter Uma notícia É sobre a preocupação De cientistas Com a possibilidade De o Brasil Virar um celeiro De variantes Da Covid-19 Porque o vírus Continua circulando Muito no Brasil A gente vê que Agora que voltaram Em os movimentos De fechamento De comércio Não essencial E mesmo assim Em São Paulo Por exemplo A gente tem escola Que vai continuar funcionando Igreja contando Como serviço essencial E isso preocupa Muito os cientistas Porque a mutação A variante Ela surge assim Ainda não se sabe Como as vacinas Vão interagir Com essas variantes Se elas de fato Vão funcionar Se vai ter que ter Adaptação Os cientistas Ainda estão estudando Isso Exatamente E nesse ritmo Que a gente tem De vacinação hoje É muito preocupante Que as vacinas Já não funcionem mais Com tanta eficácia Já não protejam Já não sejam tão eficazes Pra conter a pandemia Porque a gente vai ter Um número de variantes Praticamente impossível De controlar É muito triste Mais do que triste É alarmante A gente não sabe Pra onde a gente está indo Exatamente A gente tem que lembrar Que a gente não chegou A 3% da população Do Brasil Sendo vacinada A gente está aí vendo O próprio Bolsonaro Anunciou hoje Num discurso Que 2 milhões de doses De vacinas chegariam E em abril Mais 2 milhões Quase nada Isso é quase nada Mas ainda assim As vacinas estão chegando Mas tem a questão Da logística Pra elas chegarem Nos estados Chegarem aos municípios Chegarem às pessoas E a gente está vendo Um processo muito lento Aqui no Brasil Enquanto isso O número de casos Só aumentando E a gente sem saber Pra que lado que corre Inclusive teve uma fala Muito importante Do técnico do América O Lisca Que muitas vezes É chamado de Lisca doido Eu chamaria de Lisca consciente E ele foi parar Nos trends também Lisca sensato Nesse caso Viu Pedro Porque o Lisca ontem Em uma entrevista Pra TV Globo Ele desabafou Sobre a situação No país E a questão Do futebol Continuar Acontecendo Durante esse tempo Ele disse Que está Apavorado E que é inacreditável Que tenha saído Uma tabela Da Copa do Brasil Uma vez que A Copa do Brasil Envolve times De todos os estados Times do Brasil Inteiro E é um campeonato Que demanda viagens Então foi justamente O ponto em que ele tocou Dizendo que Não é possível Que as pessoas Achem que é normal Que está tudo bem Sair levando jogadores E uma equipe técnica Cerca de 30 pessoas Rodando o Brasil inteiro E que isso não vai piorar A situação que a gente Está vivendo E que não vai ser Perigoso para eles Ele disse Estou apavorado E fez um apelo Às autoridades Fez um apelo Às CBF Para que, né Revise essa situação Ele até citou O campeonato mineiro É mais tranquilo Porque é bem aqui Dentro do estado Mas viajar o Brasil Assim Ele ficou bastante Revoltado E ele saiu Até no vídeo Dá até para ver Ele saindo assim E assim, né gente Errado não está Não, não está mesmo E ele falou Da Copa do Brasil, né Mas se a gente pode pensar Por exemplo Nas eliminatórias Para a Copa do Mundo Que, né Demandam viagens Internacionais O futebol ficou parado Num momento Que a pandemia Não estava Com números Tão alarmantes Quanto hoje E mesmo assim Nem se cogita Uma nova pausa Para o futebol É isso que Traz mais medo Para a gente E o presidente Jair Bolsonaro Se manifestou hoje Sobre o recorde De mortes E por isso Ele também foi parar Nos trendes É mais ou menos isso? Justamente, Pedro Mas foi parar Ele se manifestou Daquele jeito Não desejado Mas esperado Novamente minimizando A gravidade da pandemia E aí subiram A tag Que já tinha começado Ontem E hoje voltou Com força A tag Impeachment Já Porque Eu vou Inclusive te interromper Dani Porque a gente tem Essa fala do Bolsonaro É melhor a gente ouvir Da boca do próprio presidente Nós temos que enfrentar Nós temos que enfrentar Os nossos problemas Chega de frescura De mimimi Vamos ficar chorando Até quando? Temos que enfrentar Os problemas Respeitar Obviamente Os mais idosos Aqueles que tem Doenças Comorbidades Mas Onde vai Onde vai parar O Brasil Se nós pararmos A própria Bíblia diz Que em 365 citações Ela diz Não temas Eu sou católico Acredito em Deus Respeitamos as religiões Mas se ficarmos em casa O tempo todo E dizer que a economia A gente vai ver depois Uma parte Já estamos vendo agora O que foi essa política Qual o futuro do Brasil? O efeito colateral Do tratamento errado Do Covid Que eu venho falando Há um ano É muito mais danoso Que o próprio vírus Sempre disse Vamos cuidar Da questão do vírus E do desemprego São dois problemas Que temos que tratar Com a mesma responsabilidade E de forma simultânea Lamentamos Qualquer morte No Brasil Aí a fala do Bolsonaro Ele disse isso hoje E a gente vê mais uma vez O presidente Por mais que ele fale Que lamenta O número de mortes Ele reitera o discurso De que a economia Meio que tem que vir ali Em primeiro lugar Ou junto com Diz que lamenta as mortes Mas chama O nosso lamento De mimimi É melhor eu Parar por aqui Meu comentário Pois é né gente É o discurso Que tem sido repetido Desde o início Da crise Como ele mesmo disse Há um ano Vem falando E há um ano Vem trazendo Esse tipo De posicionamento Que é completamente Um desserviço Eu chamo assim Porque as pessoas Não precisam De mais incentivo Para quebrar A quarentena Para sair de casa Para achar Que o que está sendo Feito por elas Pela saúde delas Que esse colapso Que a gente está vendo No sistema de saúde É mimimi É choradeira Porque não é É sério E por favor gente Não ouça E desincentivar Todas as medidas De isolamento É só o que o presidente Tem feito Desde a primeira semana Da pandemia O resultado está aí Mil e noventa Mil e novecentas Vidas perdidas Só no dia de ontem Duzentas e sessenta mil Desde março Do ano passado É isso aí Oitenta mortes Por minuto Minuto Com esse clima Bastante triste A gente encerra O segue o fio de hoje Tomara que você traga Notícias melhores amanhã Mas não acredito Mas a gente tem A boa notícia Pelo menos uma pessoa Vai receber uma boa notícia Amanhã Amanhã é sexta-feira É o nosso dia De terminar a semana Com muito bom humor A humorista Paloma Santos Vai ser a nossa entrevistada Eu não vou estar aqui Irei perder Mas a Dani Apresentada E também Outra notícia Davi Nunes De Souza Ele Davi A gente vai entrar em contato Com você O nosso marketing Vai entrar em contato Porque você ganhou O kit aí Água de cheiro Amanhã tem mais um kit Sendo sorteado E a gente fica por aqui Né Pedro É isso Amanhã a gente se vê Às três da tarde Sem Isabela Melano Mas com a companhia De Dani Franco Até amanhã gente Tchau 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 gente Até segunda